Dizem que não sou eu Que tinha um padre bem velhinho E um padre novo E o padre velhinho disse assim Qual que é o seu sonho? E o padre jovem é conhecer Roma A cidade eterna O Vaticano Vou te levar Ah, que lindo Para que você se ordenou, padre? Porque eu quero estar perto de Jesus Que lindo Para que você atende os doentes? Porque eu quero ver Nos doentes Jesus Perto do doente Eu me sinto perto de Jesus Que lindo Por que você batiza as criancinhas? Porque são puras E quando eu batizo a criança Eu me sinto perto de Jesus E isso, eles estão indo para Roma Meu filho No meio do Atlântico Veio um pé de vento E o avião começou a tremer Nisso o mais idoso pegou o terço Tranquilamente Falou assim É, toda vez que eu vou acontece Mas essa vez está mais forte Aí o padre mais novo Nunca tinha voado de avião Já ficou Ai meu Deus Aí o piloto Senhores passageiros Por favor, colocar o cinto E não andar pela aeronave Estamos passando por uma pequena turbulência Aí o mais novo Ai, o que está acontecendo? Não sei Eu sei que o negócio está aumentando Eu sei Que o negócio está aumentando Aí caíram as máscaras Aí o mais novo falou assim Ai meu Deus Primeira vez já está Uma tragédia dessa Aí o padre mais velho Falou assim É, eu acho que o seu sonho Vai se realizar Não Eu Eu acho Eu acho Que nós estamos indo Para perto de Jesus Aí o mais novo falou assim Pelo amor de Deus Não fala uma desgraça dessa não Meu irmão É uma história, né Uma história Mas brincadeira à parte E não era eu Não era eu Olha Eu estou contando isso Porque Pode ter a fé que tiver Todos nós Temos uma interrogação Quando alguém fala assim Um dia você vai morrer Na cabeça da gente Não cabe a ideia De um que o dia nós vamos Morrer Porque a gente vê muitos outros Mas a gente não pensa Que um dia ela vai também Aí não há dia não Eu quero que você me ajude a carregar Meus irmãos Até os padres Na hora que a morte bate Para nos chamar O coração Ele Treme Porque o medo Do desconhecido Jesus foi muito esperto Ele falou Que existia uma vida eterna Ele nos incentivou A ser santos Para irmos para lá Ele disse Que quando estivesse lá Ele voltaria Mas ele não falou Como Eu sei que existe Mas como existe Eu não sei Padre Christian O que acontece Quando a gente fecha os olhos Eu não sei O que acontece Quando a gente está O último suspiro Eu não sei E vou te falar Uma verdade Quem falar que sabe Está mentindo Ninguém Sabe Por isso que nós temos Que agarrar na Fé A pessoa que tem fé Ela vê a morte De uma outra Maneira A pessoa que tem fé Que agarrar na Fé A pessoa que tem fé Obrigado.